Senhoras e senhores, eu queria perguntar aqui, a gente está aqui com o vereador, não para criticar, a gente está aqui para ver o que é melhor para o município de Santo Filomeno. Na, quando estava na política, a gente andou, eu e o que era candidato e o prefeito do Almas, numa região ali, aquela região de Avanço, Barreiros, na divisa lá com o Valverde, onde temos alunos lá com a população, não só na Selecção, na Selecção passada já vinha assim, a criança acordando 3 horas da manhã para sair, o outro chega lá, nas primeiras crianças, 4h40 da manhã, criança de 6, 7 anos, de 8 anos. Quer dizer, isso é desmulando para a criança e a senhora é secretária, eu sei, a senhora quer o bem das crianças de Santo Filomeno, eu sei disso, eu nunca conheço a secretária Rosa. Então, hoje, a gente teve várias casas na região lá, visitando, e eu tive uma mãe, me chamou lá na casa dela, a mãe é Flávia Fernandes, ela disse assim, Chico, vê o que é que faz lá com o prefeito para melhorar a vida dessas crianças. Minha filha sai daqui 4h40 da manhã, ela já viciou que 3h30 da manhã ela está acordada, ela falou, não acorda ela. Então, isso é desmulando para a criança, e o aprendizado vai lá para baixo, que não tem como a criança, nessa idade, acorda 3h30 da manhã, chega 1h da manhã, está tarde em casa, a criança aprendendo. E eu estou aqui, vou criticar depois, mas agora eu estou aqui cobrando. Na outra gestão era assim, só que ela disse que na gestão passada, colocaram um carro que lá, mas tinha 5 horas e 6, colocaram um carro pequeno, porque o motorista do homem não pergunta errado, não, ele tem que sair de lá nesse horário para não cumprir o horário dele, não é o motorista, o problema não é o motorista. O problema é que para ir o carro pegar, essas pessoas, todos os alunos chegando no horário certo, ele tem que chegar, ele tem que sair de lá 4h40 da manhã. Só que na gestão passada, agora parece que no último ano, ele colocaram um carro pequeno e essas crianças eram pegadas 5h30 da manhã e levar já em contra com esse ônibus na frente, lá na frente que dava tempo. Então eu queria aqui, como vereador, perguntar, eu queria dizer aqui a Rosa, pedir aqui a Vossa Senhora como secretária e pedir ao prefeito de Santa Filomena que visse essa questão, melhorasse essa questão das crianças, isso é desumano. Como ter uma escola no Saco da Sé, essa escola está fechada. Então por que não haveria uma possibilidade de colocar aquela escola no Saco da Sé para funcionar? E aquelas crianças na região de Barreiro, de Avanço, na região da Divisa, que fosse para aquele colégio, porque melhorava a vida dos alunos, que não tem como continuar dessa maneira. E outra coisa, a escola no Cantinho, ela funcionava no Saco do Cantinho, agora foi transferida, nucleada para Cano Santo. Quer dizer, nós estamos aqui, eu como prefeito, nós como vereador, para melhorar a vida das pessoas de Santa Filomena. Não, não pode dificultar a vida das pessoas. Então isso aí, nós estamos dificultando. Isso aí não está ajudando, está dificultando. Então, como também surgiu a conversa que a escola na Guapu podia ser nucleada para Cano Santo. Não pode acontecer isso. Eu, juntamente com o prefeito Clamato, foi feito um compromisso lá na Vila de Céus, que foi feito um grupo escolar na Vila de Céus, que ficaria melhorando a vida de todos os alunos, da Baixa Verde, do Cataleca, da Agua Ponto, da Soledad, daquela região, toda a ideia ali. Então, eu espero aqui, estou aqui cobrando do prefeito Clamato, que ele faça isso, e eu acredito que ele vai fazer, mesmo que aqui, eu não vou, não estou criticando a gestão de 70. V.T., 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 V.T. Então, eu queria aqui pedir ao prefeito Clamato, que visse essa questão desses alunos daquela região, melhor a vida daqueles alunos, para que os alunos tenham a escola mais próxima de casa, não botar os alunos em dificuldade, acordando uma hora dessas. Então, o que eu quero é isso. Se ele fizer isso, eu vou estar aqui, eu vou ser muito homem, vereador, para chegar aqui e encarabenizar ele, mesmo porque é um direito do município, para não dar a vida das pessoas, é um direito do prefeito, é um direito do município, é um direito do vereador, mas eu vou pedir isso à vossa senhora, que leve isso com muito carinho, veja essa questão. Outra questão também é a questão dos alunos do Estado, a gente foi assim com o aluno da tarde, ela disse que para chegar a Santa Filomena, ela está pegando três transportes, a casa dela vai chegar em Santa Filomena, ela pega um transporte do Evance, passa para outro, e é passado para outro aqui, no São Moçado, lá vem em Santa Filomena. Então, aí vai alegar, vai dizer que aí é do Estado, mas eu te pergunto, se é do Estado, por que o prefeito quer votar nesse governador, ou seja, esse governador aí não está para ninguém, sem doença, saúde, nem educação. Então nós estamos aqui para ver o que é melhor para o município de Santa Filomena, secretário. Com certeza, Chiquinho. Vou começar aqui pela questão do Evance. Eu tomei conhecimento da situação do Evance na semana passada, através do prefeito, que já me comunicava a necessidade de ver como faria para resolver a questão lá daquele transporte. Que no transporte ele faz um percurso de 72 quilômetros até o Embramento, e que está tendo crianças com 4, 5 anos que estão levantando muito cedo. Então, a primeira solicitação dessa família, que a Secretaria da Educação até hoje, eu não recebi nenhum pai fazendo nenhuma solicitação, mas eu recebi, eu recebi conhecimento através do prefeito, porque algumas pessoas procuraram o prefeito e falaram sobre a situação. O prefeito está tomando as providências, vamos dividir aquela rota, porque assim, o transporte escolar, ele tem uma questão legal. Você não pode estar colocando um, dois transportes para rodar no mesmo percurso, um atrás do outro, porque é configurado como desperdício de recurso público. O Tribunal de Contas, ele vive em cima da questão de rota de transporte escolar. Então, assim, a questão lá do Ervonso a gente vai resolver, com certeza. O prefeito está só aguardando o carro que está na oficina, que parece que ficou tão complicado, que até hoje, esse ano, não se achou o defeito. Estamos tentando resolver, mas vai ser resolvido sim. Foi proposto mudar o horário da escola de 7h para 7h30. Só que, para se mudar o horário de uma escola, é necessário que se reúna toda a comunidade escolar, porque a escola não gira só em torno de uma família, gira em torno de várias famílias. Então, a empresa vai entrar em consenso com a comunidade para mudar o horário. Mas, mudando o horário, ia atrapalhar a questão do horário do turno da tarde. Toda uma logística, todo um processo. O transporte escolar realmente é uma coisa muito difícil de se lidar no município. que a gente tem que estar realmente procurando as situações que possam afavorecer a maioria, atender a todos. Mas, esse problema, senhor vereador, você pode ter certeza que é do conhecimento do prefeito que a gente já está tomando as providências. A questão do Estado de ficar passando de um carro para outro, é essa questão que eu disse. Se eu for mandar um carro lá para o início do roteiro, para ver só com um aluno do Estado e chegar ao município, vai ter três, quatro carros passando na mesma linha? Então, assim, a orientação do tribunal é que seja um transporte que aconteça essas perguntas, né? Essas perguntas. Se não tivesse transporte nenhum que fosse um aluno, teríamos que mandar pegar. O repasso que o Estado faz para o município é um valor insignificante. Como se diz a história, o valor do transporte é muito alto. Mas, assim, o que vem do governo federal, tanto no programa do transporte escolar como a do PEC, que é o programa do Estado, não cobre a necessidade do município. O município tem que entrar com outra partida para poder cobrir o transporte escolar. A gente tem uma zona rural com 1.600 e poucos alunos na zona rural, que é o transporte escolar, onde são divididos em 60 transportes. Então, por aí você tem ideia, né? De como é difícil lidar com essa situação. Mas a gente tem mandado, quando chegar a denúncia, a gente manda o coordenador do transporte medir o percurso, manda fotografar, manda documentar, para que a gente possa estar tentando melhorar. Então, temos uma preocupação.